Olá pessoal, eu vou falar de um assunto agora que tem dois nomes, tá? Tem gente que chama de registro, tem gente que chama de estrutura, tá? Então eu posso chamar de registro, eu posso chamar de estrutura, não é registrador, tá? Registrador é outra coisa totalmente diferente, eu vou falar de estrutura, eu tenho gosto de chamar de registro, então eu vou entrar nesse tema na aula de hoje. O que são estruturas? Estruturas o pessoal chama de dados heterogêneos, tá? Enquanto o vetor são dados homogêneos, que é um monte de coisas iguais, estruturas são dados heterogêneos, são coisas distintas que são agrupadas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, só um segundinho. Então eu vou dar um exemplo aqui de como é que a gente trabalha com programação. Em programação existe um conceito que se chama abstração, tá? Então eu vou colocar aqui, existe uma coisa chamada abstração. E junto com o conceito de abstração, existe o conceito de tipo abstrato de dados. Nós nem vamos entrar em tipos abstratos de dados, a gente vai ficar aqui no nível da abstração, tá? Vou dar um exemplo do que é uma abstração. Eu estou modelando um problema e eu tenho, por exemplo, um aluno, tá? No meu programa eu tenho um aluno. É óbvio que dentro do meu programa eu não tenho um aluno, tá? Eu vou ter que passar por um processo de abstração e extrair do aluno quais são as características relevantes desse aluno que eu vou ter no meu programa. Então um aluno, eu passo por um processo de abstração e esse aluno vai ser... Então, se eu estiver fazendo um sistema parecido com o sistema da ABDAC, o aluno vai ter um nome. O nome é uma coisa meio padrão, tá? Eu vou ter um nome, tá? Eu vou ter uma chave única. Então todo dado, assim, é bom que tem uma chave única para eu saber que é ele. A chave única, em geral, é o RA. O aluno, então aqui passando por um processo de abstração, ele vai ter um histórico de notas, tá? E isso vai ser o aluno para mim. Um aluno é um conjunto, né? De elementos, onde ao conjunto a gente chama de estrutura o registro. Então isso aqui seria uma estrutura, tá? Então eu tenho uma estrutura aluno e dentro desse aluno eu tenho campos, tá? Campos da estrutura. Aqui nós temos os campos da estrutura. Então é um processo de programação que eu não trabalho mais com tipos básicos. Eu trabalho com tipos compostos, tipos mais elaborados. Seguindo essa linha de raciocínio, eu posso ter uma turma, tá? Uma turma, uma disciplina, uma turma. Aí depende de como é que eu vou fazer o meu processo de abstração. E dentro dessa turma eu vou ter, por exemplo, do tipo aluno, tá? Eu vou ter do tipo aluno, dentro da minha turma eu vou ter um vetor com 100, até 100 elementos. Então dentro da minha turma eu tenho um vetor de alunos, tá? Um conjunto de alunos. E eu tenho um contador que me diz quanto desses 100 de fato estão presentes na turma. E eu tenho também um professor. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou modelando, tá? Eu estou fazendo uma modelagem. E os tipos são não homogêneos. A gente chama de variáveis não homogêneos. Por quê? Porque eu estou agrupando um vetor, um inteiro e um tipo composto. Isso aqui é um vetor de tipos compostos. Então eu vou criando conceitos. E vou lidando com esses conceitos. Tá? Então aqui eu estou passando por um processo de abstração. E tirando do mundo real aquilo que de fato me importa no momento que eu vou fazer o meu programa. Eu estou eliminando tudo que é irrelevante. E estou mantendo tudo que é essencial. Aí eu começo a trabalhar com coisas, com estruturas. Então eu tenho uma estrutura turma. Eu posso ter uma outra estrutura que é um conjunto de turmas. E eu posso chamar isso aqui de curso. Tá? Aqui já vai ser o coordenador. Vai criar um curso. O curso de TADs, o curso de BSI, o curso de ambiental. E dentro do curso, eu tenho um vetor de turmas. Tá? Eu vou passando por um processo. Turma. Eu vou ter até 100 turmas. Eu coloco essas variáveis juntas. Estou dando um exemplo aqui, né? Curso. Um conjunto de cursos pode ser uma faculdade. Então eu vou ter uma faculdade. Uma faculdade é um conjunto de cursos. Tá? Um curso aqui eu tenho um vetor com até 100 cursos. Aqui eu tenho um contador com número de cursos. Eu tenho uma faculdade. Tá? Então uma faculdade, na minha modelagem, é um conjunto de cursos. Eu vou tendo aqui um processo contínuo. Por que que eu chamo de processo de abstração? Porque eu extraio da realidade apenas aquilo que é relevante para o meu programa. Então tem um aluno, turma, curso, faculdade. Depois de faculdade, eu poderia ter um outro conceito de universidade. A universidade seria um vetor de faculdade. Do tipo faculdade. Faculdade eu tenho um vetor de faculdades. Até 100 faculdades. Eu tenho, na faculdade, eu tenho um reitor. E aí eu posso ter, eu vou modelando conforme a minha necessidade. Tá? Olha que interessante. Eu tenho um conjunto de alunos, tá? O conjunto de alunos forma uma turma. O conjunto, como eu modelei aqui. O conjunto de turmas forma um curso. O conjunto de cursos forma uma faculdade. 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 E o conjunto de faculdades formam uma universidade. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui. De como é que eu faço para fazer a modelagem. Para passar por um processo de abstração. E cada um desses elementos, o aluno, a turma, o curso, a faculdade e a universidade, eles são registros. No meu contexto aqui de programação. Registros ou estruturas. Eu tenho o hábito de chamar de registro, mas o nome técnico mais utilizado é a estrutura. Então, cada um desses elementos aqui é uma estrutura. Claro que a turma também tem um professor. Tem coisas a mais, né? O curso tem um coordenador. A faculdade tem um diretor. Tem coisas a mais aqui. E a universidade tem um reitor. A universidade não é apenas um conjunto de faculdades. Ele tem um reitor. Ele tem um pró-reitor. Ele tem uma série de elementos aí na universidade. Isso que eu estou fazendo é uma modelagem de um programa associado a uma universidade. Eu estou fazendo um processo de abstração. Isso é convertido diretamente em código. Outra coisa que eu poderia ter. Eu poderia ter, por exemplo, um conceito de pixel. Só para dar um exemplo aqui, falando de imagens, né? Eu poderia ter o pixel. Só um pouquinho aqui. Eu poderia ter o pixel. Tá? Um conjunto, um registro, né? Que se chama pixel. O pixel pode ter um valor, uma cor, né? Então, teria aqui uma cor dentro do pixel. Tem algumas coisas dentro do pixel. Aí eu posso ter uma imagem. Uma imagem. É um conjunto de pixel. De pixel. Pixéis. Sei palavrinha difícil. A imagem é um conjunto. Na verdade, é um pixel. Na verdade, tem que ser uma matriz bidimensional, né? É uma imagem. É um conjunto de pixels. E eu poderia ter aqui, nesse contexto. Eu poderia ter um vídeo. Um vídeo. Em termos de abstração, nada mais. E aqui um vetor de imagens. Você vai pegar uma imagem. Tá? Vai criar um vetor com mil imagens. E você tem um vídeo. E aí você vai vendo o que você precisa. O que mais que eu posso ter nesse contexto? Eu posso ter uma coordenada. Coordenada acho que é importante. Tudo isso é estrutura. Coordenada. Uma coordenada. É. Um valor x e um valor y. Tá? Tudo isso aqui é registro. Eu começo a pensar, não mais em tipos básicos. Eu começo a pensar em tipos compostos. Eu tenho a coordenada. Se eu tenho a coordenada, eu posso ter o segmento de reta. O segmento é um conjunto de duas coordenadas. É do tipo coordenada. Eu tenho a coordenada inicial, A. E tenho a coordenada final, B. Isso é um segmento. Aí eu começo a trabalhar agora com estruturas. Não são mais tipos básicos. São tipos que não são básicos. Já representam alguma coisa do mundo real. No caso aqui do segmento, eu tenho uma coordenada inicial, uma coordenada final. Aqui eu estou falando de abstração de dados. Mas existem também, quando a gente for pensar, uma programação mais avançada. Além desses dados complexos, né? Esses dados. Nós temos as operações em cima dos dados. Então nós temos as operações em cima dos dados. Então eu vou ter que, dado duas coordenadas, eu tenho mais distância. Por exemplo, eu tenho uma distância entre uma coordenada A e uma coordenada B. Aí eu tenho uma função de distância que pode ser a euclidiana. Eu posso ter uma imagem, eu posso ter uma rotação na imagem. O pixel, mudar a cor do pixel. Universidade, eu posso mudar o reitor, o direitor, o curso. Eu posso atribuir nota para o aluno. Eu posso fazer uma série de operações em cima desses dados. Então você precisa pensar na operação e no dado que você está trabalhando. Você não vai calcular distância entre duas imagens. Você até pode. Mas não faz tanto sentido. Faz mais sentido calcular a distância entre duas coordenadas. E para tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, para começar a programar nesse nível de abstração, o que a gente usa é o registro ou estrutura. A gente vai usar o registro. A criação desses dados complexos é registro ou estrutura. Eu vou usar esses dois termos significando a mesma coisa. Opa, sumiu minha tela. Volta a tela. Ops. Aconteceu alguma coisa aqui. Deu o zoom sem querer. Voltou. Pronto, registro ou estrutura. E o que é um registro? Como é que ele funciona na linguagem C? Na linguagem C, existe uma palavra reservada. Que se chama struct. Existe uma palavra struct, quer dizer estrutura. E aí você coloca dentro do seu struct. Você coloca aqui os seus dados. E você tem aqui dado A, dado B. Vou colocar aqui int A, int B. Vou criar aqui um struct. E dentro desse struct eu vou ter esses dois elementos. Sempre vai ter o A e sempre vai ter o B. O A vai estar amarrado com o B. Não tem como eu ter um sem ter o outro. Vamos ver agora no programa como é que ficam todas essas coisas legais aqui que eu falei para vocês. Vamos ver como é que fica em termos de programação. Você vai ter que vir aqui no comecinho do seu programa, tá? Antes do main. E colocar. O mais correto é colocar typedef. Depois eu vou... Vou debater com vocês melhor o que esse typedef é. Typedef, struct. Typedef é uma definição de tipo. Eu vou fazer um tipo coordenada. Essa coordenada vai ter um ponto A e um ponto B. Tem um A e um B. E o nome da estrutura é coordenada. O nome do tipo também é coordenada. Então, eu criei uma estrutura coordenada. O tipo é coordenada. Sutil diferença eu ter colocado esse. Eu podia colocar outra coisa aqui. Podia chamar de corte só para ficar diferente. Então, é uma estrutura corte. O tipo é coordenada. O que tem de legal na coordenada? Aí eu vou aqui no main. E vou criar. Aí eu tenho duas opções. Eu coloco do tipo coordenada. Vou colocar aqui. Coordenada C1 e C2. Eu posso fazer assim. Ou eu posso fazer do tipo struct cord x1 e x2. Posso fazer dessas duas maneiras. Como eu tenho a estrutura, eu posso usar o struct. Como eu coloquei um typedef, eu posso colocar direto aqui o coordenada. Sem colocar o struct. x1 e x2. Legal. Então, eu criei a estrutura x1. Criei a estrutura x2. E aí eu vou fazer x1.a recebe 5. Observe como é que eu acesso os campos da estrutura. x1.a. x1.b recebe 6. x2.a recebe 7. x2.b recebe 8. Então, essas são as formas que eu tenho de colocar conteúdo na minha estrutura. Eu posso ter uma impressão. Eu vou imprimir uma coordenada x. Aí eu dou lá um printf. Bonitinho aqui. Porcentagem d, porcentagem d. Eu vou imprimir o x.a e o x.b. Tá? Vou imprimir o x.a e vou imprimir o x.b. Aí eu posso mandar imprimir print. A coordenada x1. E posso mandar imprimir a coordenada x2. Vamos ver o que vai acontecer. Mas olha que legal. A partir do momento que eu tenho a coordenada. Eu tenho amarrado a coordenada a e b. Pode ser x e y, né? Chamei de a e b. Não tem problema. Vamos rodar o programinha. Tum. Olha lá. Bota um barra n aqui. Eu tenho as duas coordenadas. Tum. Apareceu aqui as duas coordenadas. Então, aí eu tenho um conceito. Abstrato. Que representa no mundo real. Uma coordenada x, y. Então, tem aqui o conceito de coordenada. Eu poderia ter a distância. Distância, né? Entre a coordenada x1. E a coordenada x2. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Mas a distância entre duas coordenadas. Existem muitas possibilidades. Muitas métricas. Uma delas é a métrica euclidiana. Mas não é a única. Tá? Como é que a métrica euclidiana faz? Coloca aqui x1.a. Menos x2.a. Coloca aqui delta a. Tá? Calcula delta a. Calcula delta b. x1.b. x2.b. E eu vou dar um return. E eu vou dar um return. Sqrt. De delta a ao quadrado. Mais delta b ao quadrado. Isso aqui seria a distância euclidiana. 5, 6. A raiz quadrada de 2 aqui é a distância. Mas eu tenho a distância, né? E dou um return. Return isso aqui, né? Double. Então ele vai calcular aqui a distância entre a coordenada a e a coordenada b. Vamos ver qual que é a distância. f.b.f. dist. Porcentagem. f.b.f, né? Distância. Dist. Entre. x1 e x2. Olha que legal. Estamos trabalhando com coordenadas e já temos dados. E operações sobre dados. Isso é, olha lá, vamos ver quanto que vai dar. Tem que colocar o method.h, né? Include method.h. E vamos executar aqui o nosso registro. Aqui está reclamando a distância deu 2.8. Na verdade deu 5 para 6. Na verdade é 5 para 7. Vou colocar 5, 5. 5, 6. Então aqui a distância é 1. Vamos ver. Distância 1. Está lá. 5, 5. 6, 6. Aí a distância é raiz quadrada de 2. Está certo. Então aqui que a gente calcula a distância. Estou trabalhando com coordenadas, né? Então uma coordenada está aqui. Eu posso ter uma estrutura. E aí é uma estrutura um pouquinho mais elaborada. Type IDF. É sempre igual. Type IDF. Struct. Vou chamar de segmento. E aí o que é um segmento? É uma coordenada. Pode chamar de A e B. Duas coordenadas. Ah, vai ficar confuso coordenada A e coordenada B. Coordenada A. X. Coordenada A. Deixa eu pensar duas letras aqui que a gente não usou. S. E R. Pronto. Duas coordenadas. E eu vou chamar isso aqui de segmento de reto. Então criei uma estrutura que é um segmento. Tá? Aí eu posso dizer que o tipo... Vou criar aqui do tipo segmento. Vou chamar de segue. C. O que é ponto? Aqui que eu tenho no meu segmento. É... O S. Vai ser o X1. E o segmento ponto... Aí como é que eu chamei lá? R. R vai ser o X2. Tá? Então... E aí eu posso ter um... Imprime segmento. Da mesma forma que eu tenho que imprimir uma coordenada. Eu posso ter aqui... Um print segmento. Segmento S. E aí poderia até chamar... Eu vou fazer aqui diferente. O segmento vai ser... Segmento... Pessoal, presta atenção que agora complicou aqui. Tá? A porca torcer o rabo. Como é que eu faço? Eu pego... Segmento ponto S. Ponto A. Segmento ponto S. Ponto B. Segmento ponto R. Ponto A. Segmento ponto R. Ponto B. Então estou acessando os campos... Aqui... Do meu segmento. E coloco o barra N. Tá? Então é assim que eu vou desenhar o meu segmento de reta. S. Aí vem o start. Os dois. Vou dizer CSE, né? Segmento. Segmento. Acesso S. Que é uma coordenada. Acesso A. Que é um inteiro. Acesso S. Que é uma coordenada. Acesso A. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Vamos lá. Print S. Só mandar aqui. Mandei o segmento. Vamos executar. Olha lá. Imprimiu. 5, 5, 5, 6. Imprimiu o segmento. Então, o que que eu gostaria de dar uma enfatizada aqui? O que que eu gostaria de dar uma enfatizada aqui? Eu tenho, nesse caso simples que eu montei com vocês, eu tenho uma estrutura coordenada, a coordenada, né? A coordenada tem internamente um A inteiro e um B inteiro. Então, eu tenho, eu tenho uma função de distância entre duas coordenadas e eu tenho um segmento. O segmento é composto de uma coordenada que eu chamei de S e uma coordenada que eu chamei de R, tá? E a coordenada tem o A e o B e tem o A e o B, tá? Então, eu tenho esses elementos. O segmento possui uma coordenada de início que tem o A e o B e tem uma coordenada de fim que tem o A e o B. Então, eu montei um registro, um registro complexo. Eu posso acessar os campos. Aí, eu vou ter do tipo segmento. Aqui a minha variável, né? Segmento.s.a, tá? Dentro do segmento, eu acesso a S e eu acesso o A. Só queria, por curiosidade, deixa eu ver se o, como é que esse debugger mostra essas variáveis aqui. Só por curiosidade. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, vamos ver aqui o que vai acontecer. Start, né? Deu Start. Start, ele foi até aqui, ó. Ó, X1. Aí, ele mostra X1, que é um registro. X1, o valor é um A e um B. Então, vamos dar um step over, ó. Coloquei o valor 5. Coloquei o valor 5. Ó lá, o X1 é 5 e 5. O X2 é 6 e 6. Aí, o segmento.s recebe A, recebe 5 e 5. E o segmento.s recebe X2, que é 6 e 6. Então, aqui, dá para enxergar. Queria colocar assim, que fica até um pouco melhor. Aqui, ó. Eu tenho A estrutura X1, com A e B. A estrutura X2, com A e B. E eu tenho a estrutura segmento, que tem AB do S e AB do R. Então, o debugger mostrou aqui, perfeitamente, o conteúdo, o conteúdo das estruturas. Legal, vou dar um tempinho, já retorno.